Os brasileiros na América, são 3h20, aqui na Rede Nossa Rádio. Esta voz é inconfundível, né? Vamos conversar com ela, com a Priscila Meirelles, a dona das flores. Priscila, muito boa tarde. Bem-vindo aqui à Tarde Nossa, à Rede Nossa Rádio. E obrigado por atender nosso convite. Tudo bem com você? Oi, Arnaldito. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, sim. Ô, Priscila, você é considerada hoje a rainha das versões do Brasil. Que maravilha! Pois é, fui batizada, ganhei esse título, né? Que bacana. Como é que você se sente na rainha das versões? E tantos views assim, são mais de 70 milhões, hein, Priscila? Sim, gente. Na verdade, eu nunca esperei ganhar esse título. Não foi planejado. Foi algo completamente inesperado, assim. Mas eu fiquei muito feliz, né? Imagina. Que legal. Acontece alguma versão por aí e o povo já me marca. Que legal. Que legal. Eu tenho que fazer uma versão com a música. Fui bem inesperado, assim. Priscila, você não esperava, né? Mas, olha, não tem pouco tempo que você está nessa batalha aí, não, né? Já são dois DVDs. Já tem um tempo de carreira já. Conta um pouquinho pra gente. Você já lançou dois EPs, né? Do seu DVD. Priscila Merenza ao vivo. Agora se prepara pra lançar o terceiro. Como é que está sendo esse trabalho? Sim, na verdade, ao todo. Eu já tenho, são dois DVDs gravados, né? Já, além dos DVDs, a gente lançou dois EPs, mais alguns singles. A gente já tem um trabalho aí que era completamente diferente, Arnaldinho, dessa história da Rainha das Versões. Eu sempre postava e sempre, todas as músicas eram inéditas, não eram versões. Sim. E, então, a gente levou um susto, assim, quando, na verdade, começou a viralizar as versões e não as músicas que eu escrevia, autorais e tudo. Então, assim, foi bem diferente do que a gente planejava pra minha carreira, assim. E pra você, como compositora, né, apesar de que pode ser uma versão, mas tem uma composição por trás também, porque não é uma tradução. É uma versão de uma canção. Então, de qualquer forma, você tem que compor essa versão, né? Sim, com certeza, né? Até porque, se a gente pegar uma música e traduzir ao pé da letra, ela não vai fazer sentido e nem vai combinar ali com a melodia. Nem vai ter uma harmonia ali pra coisa acontecer, né? É, exatamente, né? Por exemplo, em Flores, eu tentei manter ali a ideia da música, mas a gente mudou bastante coisa, assim. Eu falo a gente porque eu tenho meu parceiro de composições, que é o Juan Garcia, e, por exemplo, no início da música, a Marley fala que a casa deles pegaram fogo e tudo. E, pra mim, em português, aquilo não faria muito sentido, sabe? Então, a gente mudou bastante coisa ali, né? Colocou um amor que passou e que ela não tinha ressentimento, né? Que ela aprendeu a se amar. Mas a gente acabou colocando ali muitas coisas que tinham na música pra não perder o sentido geral, né? Legal. Olha, a crítica anda dizendo que você, a cantora, é uma das grandes apostas do sertanejo atual, ô Priscila. E você também faz parte do feminejo, é assim que se fala? Sim, com certeza, né? As mulheres, elas, graças a Deus, né? Depois ali das grandes cantoras, né? A Marília, Marília Mendonça, Mário Maraísa, as mulheres tiveram uma porta muito forte. Não que antes não houvessem outras cantoras no sertanejo, mas, mesmo com outras cantoras, o masculino era muito predominante. Então, hoje, a gente vê um número muito maior de mulheres no sertanejo. Muito bem. Agora, você participou do processo, você participa do processo desse seu DVD também como produtor, alguma coisa assim? Como é que estão os desafios aí desse novo trabalho? Você está fechando o terceiro DVD? Como é que está o processo desse trabalho? Então, Arnaldinho, eu sou metida, né? Então, eu participo de tudo, de tudo mesmo, da escolha do repertório, da identidade visual, de como que a gente vai mostrar isso para o público, como que vai ser essa apresentação. Então, eu participei de tudo. Inclusive, esse álbum, ele tem muitas músicas que são minhas, né? Na verdade, o DVD inteiro, 70% das músicas eram minhas e de outros compositores parceiros, né? Então, eu busco sempre participar de tudo e estudar um pouco. Assim, claro, eu respeito todos os profissionais que estão trabalhando ali comigo, né? Porque quem estuda e entende melhor são eles, mas eu procuro entender um pouco também, até para eu conseguir participar e mostrar, de alguma forma, como que eu imaginei aquele sonho, né? Porque é um sonho, né? A gente fala que é um trabalho e tudo, mas é um sonho. Eu sonho isso desde criança. Então, eu tenho a necessidade de participar de tudo. Que maravilha! Bom, como você disse, você tem outras canções aí também que viralizaram, né? Na internet. Hoje, a Leidiane está mandando aqui para a gente que é Perdão o nome da canção? É uma das suas canções? Sem Perdão. Sem Perdão também, gente. É Sem Perdão, né? Isso, Sem Perdão é uma história muito, muito diferente. É um papo muito diferente ali do que o sertanejo já está acostumado, assim, né? Que, na verdade, o caso principal ali são de duas amigas, né? E é bem diferente, é um papo muito diferente. Uma música muito difícil também de ser cantada. Mas você canta bastante sofrência também nos seus trabalhos, ou não? Demais, meu Deus do céu! Tem que ser, né, Priscila? Tem, tem que ter, né? Não adianta. O povo gosta da sofrência. Porque eu gosto de cantar o que o povo sente, sabe? Enfim, eles acabam se identificando demais ali. Que bacana. Agora, você, essa canção, Flores, né? Ela explodiu de uma forma, assim, tá tocando de uma forma avassaladora aí, especialmente nas redes. Mas tem um novo clipe, eu não sei se é tão novo assim, numa parceria muito legal com a Solange Almeida, né? Ela vai entrar também aí no seu DVD. A Solange vai participar do seu DVD. Ele já está participando. Como é que está? E outros convidados também podem participar? Vão participar desse seu DVD? Então, esse DVD que a gente vai lançar agora, ele já foi gravado. Ah, tá. Mas ele foi gravado no ano passado, antes mesmo de eu iniciar essa parceria com a Solange Almeida. A gente tem planos que no próximo projeto a gente convide outros artistas, sim, né? Mas isso depende muito ali da agenda deles. Mas a gente tem uma lista ali de parceiros que, se for possível, eles estarão com a gente, com certeza. E, Priscila Solange, olha, Priscila, você tem um estilo de música, assim, preferido para compor as suas versões? Porque você pegou a música da Miley Cyrus, trouxe para o sertanejo, né? E ela não é um ritmo country, ela é um country. A Miley é bem top, né? É pop, né? Então, e você tem, assim, um estilo preferido para fazer? Ah, não, olha, tem uma canção bacana, você acha que cabe ali no seu estilo, você vai e compõe a versão? Bom, em relação à da Miley, em específico, eu me apaixonei pela música Flowers, eu acho ela incrível, a história dela e eu senti que nós precisávamos disso traduzido, né? Que a gente precisava disso para que as pessoas entendessem ali a mensagem daquela música, que a energia dela. Então, eu acho que eu não tenho um estilo específico, né? De músicas para fazer as versões. Eu preciso me identificar com aquela música e sentir que as pessoas também vão gostar, sabe? Então, eu me baseio mais nisso. Eu vou gostar da música e as pessoas também vão gostar. Priscila, você tem uma voz muito forte, né? Muito marcante, assim. Você também canta outras canções de outras pessoas, de outros compositores, alguns sucessos? Ou a sua linha está ainda, por enquanto, nessa questão de fazer sua versão e fazer as suas autorais? Autorais não, né? Autorais não, né? As suas originais. Porque a versão também é a sua autoria, né? Sim, com certeza. Eu canto de tudo, na verdade, né? Eu canto músicas de outros compositores. Mas nos shows, não pode faltar Marília Mendonça, Henrique Juliano, Mário Maraíza, Gustavo. Então, a gente sempre canta músicas de outros artistas também. Eu canto até música internacional nos shows. É, mas nessa pegada pop ou trazendo para o seu ritmo? Ah, eu faço algum... No meio do show, eu sempre faço algumas brincadeiras. Que legal. Eu canto Lady Gaga no meio do show. É mesmo? Eu canto Adel. Aham. Deixa eu te perguntar. Da sua opinião, Priscila, qual o papel das versões das músicas da indústria musical contemporânea? Porque tem gente que, às vezes, ah, não, versão eu não gosto e tal. Mas essa versão especificamente, né? A Elidiana está trazendo aqui, olha, eu prefiro muito mais a versão do que com a Mads. Mas é questão de gosto. Mas e aí? Qual é o papel das versões das músicas da indústria? Está aceitando também de uma forma bacana? Melhor que antes? Isso está ficando uma coisa normal, comum? Bom, eu acho que as versões, elas existem há muitos e muitos anos, né? A gente já vê grandes artistas, renomados, até de outros estilos, do MTB, que já faziam versões, né? Muito lá antigamente. Maísa fazia versões lá atrás. Eu acho que a versão, ela está dentro da música. Porque eu acho que a música, ela não é só a letra. Ela é muito a melodia. A melodia, ela é muito forte. Então, às vezes, você dá uma nova roupagem para aquela música e você ressignifica ela. Eu acho isso que, de alguma forma, para aquela geração que está ouvindo, para aquele público que está ouvindo, não tem um significado. Até porque nada é à toa, né? Eu acho importante as versões também. Eu adoraria que alguém fizesse uma versão de uma música minha. É uma homenagem, não é? Acho que você é uma forma de homenagear a pessoa, não é? Eu ia ficar incrivelmente maravilhada. Se a pessoa quisesse gravar comigo ainda, eu ia ficar mais feliz ainda. Você sabe que eu tenho um amigo que fala assim, olha, quer saber quando você está fazendo sucesso? Eu gosto é quando alguém pirateia um CD meu. Quando eu vejo meu CD pirata... É que está chegando, né? Está chegando, está todo mundo querendo. Até estão pirateando o meu CD. Ele acha isso muito legal. O meu amigo Maurício aqui, participando da Grande Bosta, estava dizendo o seguinte. Deixa eu ver aqui. Priscila, a versão de uma música que já existia. No caso, esta música é mais recente. Ele está falando de Flowers, né? Você precisa enviar para o autor, para ele aprovar a versão da música que ele fez, fala com o gravador ou simplesmente você faz e aí vê a consequência depois. Inclusive, tem gente que, na consequência da coisa, acaba o cantor vindo e fazendo uma parceria e cantando junto, né? Sim. Bom, o certo é você entrar em contato com os compositores e pedir a liberação. Você envia, vê se eles aceitam e pede a liberação. Como a gente não conseguiu contato com os compositores, a gente entrou em contato com a distribuidora da Marley, que é a Sony Music. E aí, antes disso, eu mandei um e-mail para a Sony, para a distribuidora dela ali com a parte que cuida de direito autoral. Então, a gente mandou um e-mail, abriu mão de todos os direitos autorais, né? E ficassem tudo para eles, porque era até porque a gente não tinha nenhuma intenção de fins lucrativos com o royalty da música, né? Porque não foi uma música programada, né? A gente gravou por comoção pública. Eu postei um vídeo na internet e as pessoas enlouqueceram. Enlouqueceram, desde os maiores artistas ao público mesmo, sabe? Então, a gente gravou porque eles pediram. A gente não tinha intenção de receber royalty, mas quando você faz uma versão, você precisa notificar o compositor, né? Se for o próprio artista ou compositor, precisa notificá-lo também, né? E pedir autorização. Mas essa canção ficou muito legal, né? Essa canção ficou... Quando você terminou a letra ali, cantou para você, você fez parceria, né? Quando vocês cantaram a música ali, aí você falou, caramba, ficou muito bom. Isso aqui vai estourar? Não. Não? Eu não fiquei assim, na verdade. Porque ela é muito boa. Não deu tempo, sabe? A Arnaldinho, a gente finalizou a música em 10 minutos e eu postei. E foi mais um conteúdo. Não foi tipo, ai, nossa, isso vai viralizar. Não teve esse sentimento. É mesmo. Foi só, vamos gravar o conteúdo. Na verdade, eu estava gravando muitos vídeos por dia. E aí eu fui descansar. Eu estava muito cansada, sabe? Eu acordava muito cedo e gravava na luz do sol. Então, eu ficava muito vermelha ali por causa do sol e muito cansada. Muito quente aqui no Brasil. E aí eu fui parar um pouco, sabe? Nessa que eu fui parar, me veio na cabeça. Esse Six Flowers fosse uma versão em português, um sertanejo, um forrozinho. Aí na mesma hora a gente escreveu, eu gravei, postei e aí sim eu fui descansar. E no dia seguinte eu só vi o boom assim. Então, eu não esperava mesmo que fosse viralizar. Que bacana, que bacana. Ó, o Rob Solmada, nosso compositor da Grande Boston, está perguntando qual a diferença entre a versão e a paródia, ô Priscila? Bom, a versão, vou começar pela paródia. A paródia, ela tem um lado humorístico, né? Eu não diria vexatório, mas ele é mais engraçado, sabe? Ela não fala tão sério assim. É mais, bom, você pode usar como crítica, como... Pra ser engraçado, até vexatório mesmo, assim. Então é diferente. A versão não, a versão ela é uma música. Ela não tem um significado engraçado, nem nada. Ela é uma música mesmo, como qualquer outra música. Que utiliza da harmonia, da melodia e não é uma paródia, né? A paródia a gente já utiliza pra outras formas. Ó, o Luciano está perguntando se você canta Alcione no seu show, porque lembra bastante Alcione também a sua voz. Já te falaram isso? Então, eu tenho uma história muito engraçada, que eu nunca contei, assim. Opa, a gente gosta de coisas que nunca foram contadas. Conta pra gente, Priscila. Eu sei que eu poderia contar, mas vou contar. Olha lá, hein? Cuidado. Olha o horário, hein? Eu, uma vez, eu fui convidada, né, por um produtor, pra regravar a voz da Alcione. Porque a Alcione, olha só o que eu vou falar, meu Deus. Ela não gosta muito de usar fone durante as situações. E aí, ela não conseguiu ver, ela lá muito bem ali, eu ia regravar algumas partes pra ela. E aí, o produtor achou tão legal a minha voz. Na época, eu não tinha lançado nada ainda. E ele me convidou pra gravar com eles. Então, eu acabei gravando uma música com a Alcione, com o Dudu Nobre e com a Gabi do Melli. Ainda não foi lançada, né? Inclusive, é uma organização internacional. E aí, pela semelhança da minha voz, porque eu brincava, assim, às vezes, com os meus amigos, de ficar imitando Alcione. Qual que você gostava mais de cantar? Como é que era? Qual que é a que você mais fazia? Cantava onde? Cantava em casa? Cantava nas apresentações com os amigos, em algum ambiente? Como é que era? Eu cantava em casamentos, né? Em casamentos? E qual que você cantava mais? Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eita, bom, estamos aqui com a Alcione Quer dizer, estamos aqui com a Priscila Neyheri Sensacional, Priscila Mas é, é muito semelhante, olha que bacana Então, já aconteceu de você emprestar a sua voz para a Alcione Que beleza É, bom E nós vamos conferir esse trabalho breve, né? Pois é, eu espero Estou na espera até hoje Ah, que legal Não foi lançado Deixa eu trazer mais uma amiga para o nosso bate-papo aqui Fala, Leonora Deixa eu trazer a Leonora Pera aí, Leonora Calma lá, Leonora Calma, calma, calma Cadê? Deixa eu trazer o Aldo da Leonora aqui Fala, Leonora Aquele lago que não tem pato O crocodilo vai comer quem estiver perto Porque quando tem pato Eles comem os patos Aí eles ficam alimentados Agora se não tiver pato, minha filha Se você estiver lá perto É você que ele vai comer Tá certo Bom, para a Priscila se ambientar aqui O que nós estamos falando É porque antes do nosso bate-papo, Priscila Teve aqui uma matéria, né? Sobre um grande crocodilo Que está ali comendo os patos Na região do sul de Miami E a minha amiga Leonora Mandou aqui uma mensagem Dizendo que Onde não tem pato Não tem pato É porque tem crocodilo Porque ali já comeram todos os patos Então tem que tomar cuidado É mais ou menos isso aí Ficou meio fora aqui Do nosso bate-papo aqui A Leonora Ô Priscila Como que você vê o equilíbrio Entre homenagear Porque a gente falou homenagear aqui, né? E a obra original E adicionar uma perspectiva nova para ela Porque aqui você fez uma homenagem Mas você adicionou uma perspectiva nova Para a música, né? Sim É, você tem que tomar um cuidado, né? Para aquilo não ofender o compositor, né? Se não ofendeu e ele enxergou Como uma homenagem Aí está tudo certo Só que é uma linha muito tênue, né? Você nunca vai saber Você vai saber se você não postar publicamente E conseguir falar com ele Antes de fazer, né? Qualquer lançamento público É muito É muito Difícil De saber isso, sabe? Isso depende muito De como O compositor E o dono da obra Vai se sentir Bacana Olha, o Jota está em Campinas Ele está perguntando Além da Alcione Você gosta de ouvir Mais alguma coisa? Porque ele acredita Que Alcione Você gosta de ouvir, né? Mas tem algum outro estilo Que você ouça fora também Da questão do sertanejo? Sim, com certeza Eu amo a Adele Amo Amo de paixão Não vejo a hora de um dia Poder assistir um show dela Que legal Gosto muito de R&B também Em Winehouse Eu gosto muito de pop Os contos de tudo, na verdade Mas assim No fone de ouvido Eu escuto a Adele o tempo todo Que maravilha Priscila Meireles Olha, eu quero te agradecer muito Você ter pensado Esse tempinho aqui Para conversar com a gente Falar um pouquinho aí Da sua carreira Falar um pouquinho de você Né? E estar convidada Sempre a estar aqui com a gente Ô Priscila Quando quiser Lançando os novos trabalhos Manda para a gente Os novos trabalhos também Seja sempre muito bem-vindo aqui A Rádio dos Brasileiros da América A nossa Rádio USA Ah, muito obrigada Arnaldinho Pelo convite Fiquei muito feliz Deus quiser Em breve A gente vai estar fazendo show aí também A gente vai conhecer pessoalmente A rádio Com certeza Convidada para o café nosso aqui Quero mandar um abraço Para a Cayenne também Que intermediou Esse nosso bate-papo aqui Muito obrigado aí A Cayenne E toda a sua produção aí E sucesso cada vez mais Para você Que vem a mais 70 milhões E esse trabalho aí Vá também Né? Mundo afora Já vai Porque a internet Hoje em dia Né? Ô Priscila Você lança uma coisa No Brasil No Japão Já chega daqui a dois minutos Às vezes até Mais rápido que isso Né? As pessoas já estão cantando lá E é assim que vai viralizando Né? Com certeza Eu espero que dê tudo certo E que esse álbum agora Seja tão surpreendente Quanto Flores foi Amém Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Todos aí E especialmente Sua carreira Tá bom, querida? Um abração Muito obrigado mais uma vez Priscila Obrigada Tchau, tchau Um abraço para você Vamos curtir Flores Muito obrigado Muito obrigado Um abraço para você Sem me arrepender Esqueci tudo o que falou Eu não quis sair Não quis discutir Mas chorando sozinha Lembrei que eu Eu posso me dar flores Escrever meu nome na areia Falar comigo por horas Ver coisas que serão